Ulceras gástricas e duodenais Existe uma relação direta entre as ulceras gástricas ou duodenais e a infecção pela bactéria Helicobacter pylori. As ulceras gástricas são erosões ou feridas que aparecem no revestimento do estômago. Quando a erosão ocorre na parte superior do intestino delgado, é chamada de ulcera duodenal. Você sabe quais são as causas associadas às ulceras gástricas e duodenais? Descubra-as a seguir. Fatores que causam ulceras gástricas e duodenais e secreção ácida A perda do equilíbrio ácido do estômago devido à produção excessiva de ácido clorídrico, ácido necessário para ajudar na digestão, pode causar o aparecimento de ulceras pepíticas. Anti-inflamatórios não esteroides, AINIS. O uso prolongado e excessivo de anti-inflamatórios para aliviar dores, inflamações e febre, como o ibuprofeno, por exemplo, aumenta o risco de sangramento gastrointestinal e doenças ulcerativas. Estresse, cigarro e álcool. Favorecem o aparecimento de ulceras pepíticas. Atualmente, sabe-se que existe uma relação direta entre úlceras gástricas e duodenais e infecções pela bactéria helicobacter pylori. A morfologia em espiral desta bactéria facilita sua penetração na mucosa gástrica, aderindo-se a ela e produzindo toxinas que causarão inflamação e o aparecimento de lesões. Estima-se que aproximadamente 50% da população mundial possa estar infectada com H. Filore, embora apenas 15% das pessoas infectadas com esse micro-organismo desenvolvam ulceras gástricas ou duodenais ao longo da vida. Quais são os sintomas? Os sintomas mais comuns relacionados às ulceras gástricas e duodenais são, principalmente, dor abdominal. O sintoma referido é, principalmente, o de ardor ou sensação de queimação na boca do estômago. Geralmente se acalma depois da ingestão de alimentos, ou após a administração de antiácidos. Entretanto, nos casos de ulcera gástrica, a dor é mais característica imediatamente após as refeições. Azia ou sensação de queimação no esófago. Náuseas e vômitos. Alterações no trânsito intestinal e inchaço abdominal. Por outro lado, pode haver uma úlcera sintomática, na qual o desconforto não é tão característico. Seu diagnóstico ocorre quando aparecem complicações mais graves, como Hemorragia digestiva. Ocorre hematémese. O paciente vomita sangue e melena fezes pretas devido à presença de sangue. Perfuração. A úlcera se torna cada vez mais profunda, chegando a perfurar a mucosa gastro-duodenal. Estenose pelórica. Ocorre quando a área que une o estômago e o duodenum é estreitada. O paciente tem uma sensação de saciedade mesmo sem ter ingerido qualquer alimento. Como são diagnosticadas as úlceras gástricas e duodenais? O diagnóstico de úlcera gástrica e duodenal é feito com base no histórico médico do paciente, nos sintomas característicos que apresenta, no exame físico e nos exames complementares considerados adequados. Os métodos de diagnóstico geralmente são focados na visualização da úlcera e na detecção de bactérias helicobacter pylori. Métodos focados na visualização da úlcera endoscopia digestiva oral. É realizada através da inserção de um tubo com uma pequena câmera na boca e no esófago. Esta técnica permite a visualização de todo o trato digestivo e a detecção de qualquer anomalia. Se houver detecção de lesão ulcerativa, será coletada uma amostra do tecido, biópsia, para análise. Métodos focados na detecção de helicobacter pylori Testes sorológicos para detecção de anticorpos contra esse micro-organismo Detecção de helicobacter em amostras de fezes Teste respiratório Consiste na ingestão de um líquido com ureia marcada com carbono. Logo depois, o paciente sopra através de um tubo para determinar Se o Q2 exalado contém carbono marcado, o que indicaria Se a bactéria o metabolizou, e portanto, confirmaria a sua presença. Em que consiste o tratamento? O tratamento é focado no alívio dos sintomas E na redução da dor com a administração de medicamentos. Medicamentos antiácidos e protetores gástricos inibidores da bomba de prótons Como o conhecido omifirazol, responsável por bloquear a secreção ácida do estômago Antagonistas do receptor H2 Um exemplo é a ranietidina Medicamentos indicados no tratamento de helicobacter pylori O tratamento para erradicar esse micro-organismo Consiste no uso de um inibidor da bomba de prótons Para reduzir a secreção ácida Em combinação com antibióticos para eliminar as bactérias É administrado por alguns dias Após o tratamento, o teste respiratório é repetido O que confirmará que a infecção desapareceu Tratamento das complicações da úlcera perbiética Como sangramento ou perfuração Exigem a localização da úlcera hemorrágica por endoscopia e cauterização da hemorragia No caso de perfuração, é necessária uma intervenção cirúrgica urgente Prevenir úlceras gástricas e duodenais A prevenção de doenças ulcerativas está em nossas mãos Para isso, é importante evitar o abuso de medicamentos anti-inflamatórios não esteroides De bebidas ricas em cafeína E não fumar Manter uma dieta saudável também é fundamental Com esses cuidados, podemos reduzir o risco de desenvolvimento de úlcera gastro-duodenal Além disso, como sempre indicamos A consulta com o médico é fundamental Pois somente ele poderá indicar o tratamento adequado